Fala galera do Som Automotivo! Estamos iniciando o Tour 2019 com um novo projeto da carreta Treme Treme. Estamos saindo para Alvorada, onde vamos se apresentar no sabadão dia 23, lá no Itapema Park. Foram vários meses de empenho de toda a família Treme Treme e de várias fábricas envolvidas. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque foi feito com muito carinho para todos vocês. Um abraço, que Deus nos abençoe.